Música 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 Ai caramba, aquilo é que havia de ser, caramba, palavra de honra, só me arrependeria do que eu não fizesse Música Música Ai caramba, aquilo é que havia de ser, caramba, palavra de honra, só me arrependeria do que eu não fizesse Música Música Se eu pudesse, se eu pudesse Ai, caramba, aquilo que havia de ser, caramba Palavra de honra, já me acelera o que eu não fizesse Mas eu pude essa catéria, provava-se a navegar O teu eixo, tua saia, dessa banda de uma área Se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse Se eu pudesse, se eu pudesse Obrigado Obrigado, everybody